Vamos conversar com a nossa eterna deputada, doutora Silvana, do PMDB. A senhora permanece no partido, tem propósito para 2014, seja o que Deus quiser, né, deputada? Bom dia. Primeiro, bom dia, Jonas. Saudar a vocês, seus fiéis ouvintes, parabenizar o seu trabalho, esse jornalista atuante que mantém realmente este Estado bem informado. Então, parabéns ao seu trabalho. Nós continuamos no PMDB, eu sou uma pessoa, me considero ter um padrão conservador, não tenho o estilo de estar sempre, está tudo se acabando, nada vai dar certo, eu não acho assim, eu entendo que o PMDB é o maior partido do Brasil e ninguém chega a ser, Jonas, o melhor partido do Brasil à toa, só por um faz de conta, um vamos lá e vamos nos tornar o melhor e o maior partido do Brasil. Nós temos hoje, Jonas, e eu acho que esse Estado reverencia e entende isso, nós temos o melhor, o maior senador do nosso país, não é daqui, o melhor senador, apenas o melhor senador daqui, nós temos o melhor senador, o melhor avaliado, que é a Anissa Oliveira, o nosso presidente do nosso PMDB aqui estadual. Então, eu tinha mais era que ficar no meu partido, só tive esse partido, Jonas, já aproveito para dizer o Estado do Ceará, só tive o PMDB, continuo no PMDB, acredito que o trabalho é que vai modificar, está modificando e está construindo esse país cada vez para melhor. Então, eu continuo no meu partido, eu sou o PMDB de coração, convidar o Jonas para vir para o PMDB também, convidar você também para vir para o nosso PMDB, continuo no PMDB com orgulho da nossa bandeira, dos nossos ideais, é o melhor e o maior partido do Brasil, tinha que ficar, era nele mesmo. Deputada, que avaliação o senhor faz da atual gestão de Fortaleza? Está fluindo, está dando certo, vai dar certo? O que pensa a doutora Silvana? Eu trabalhei muito, trabalhei muito na campanha, eu acho que fui uma das deputadas que mais entrou na campanha do prefeito, o Roberto Claudio, mas eu como já é conhecido, Jonas, que eu não sou uma pessoa que gosta de acusar, mas pelo menos nesse momento eu tenho um padrão, tenho um estilo bastante reservado para dizer, acho que é cedo ainda para falar da gestão, mas de verdade a gente, e sempre quem trabalha mais empolgado, ele espera, queria aquela coisa, aquela mágica que deixasse o meu coração assim mais tranquilo, mas eu prefiro não fazer prejuízo, esperar que o prefeito trabalhe, trabalhe mais e que a gente venha mais na frente, aí sim, essa minha empolgação poderá vir à tona, a gente vir a dizer que está havendo uma administração revolucionária, por enquanto não, por enquanto eu prefiro ter um comportamento mais reservado nessa minha declaração, mas porque tem pouco tempo, tem um ano de trabalho, vamos deixar o homem trabalhar.